Tô aqui na Show Vaz Esteves e tô assim, ó, com essa coxa aqui. Isso aqui é cama de princesa, Kika? De princesa. Delicadeza que vocês vão encontrar nessa coxa. Ela é toda em voal, com esses bordados, bem bonito. Essa coxa é um tamanho queen. Acompanha essas duas almofadas com refil, os dois travesseiros também com refil. Tudo isso por apenas 329 reais. Eu não acredito que a gente vai pagar só isso numa coxa dela. Só isso? O Kika, você falou que é tamanho queen, mas dá pra usar na cama padrão também, né? Tanto na padrão, quanto na tamanho queen. Inclusive fica lindo, porque dá um caimento, né? Fica muito bonito, né? Bem romântico, um quarto de princesa, como você mesmo falou. Princesa. Agora, esse aí que você vai mostrar também é de princesa, né? É, esse aqui é um lençol 300 fios da Beach, bem bonito, com todo esse bordado inglês nas quatro abas. Sensacional. Temos outras cores também. Então vem aproveitar. Agora, gente, eu não posso deixar de falar pra você que é o seguinte. Aqui na Show Vaz Esteves, você tem também toda uma linha de decoração. Você tem peças lindas pra decorar, pra colocar na cozinha, pra colocar na sala, pra colocar no quarto. Inclusive, quer dar presente legal? Vamos mostrar essas canecas que acabaram de chegar? Vamos. São canecas pra você presentear o avô, a avó, a amiga, a mãe, o pai. Bem bonita. A gente acompanha nessas latas que vocês veem. Cada uma tem uma personalidade diferente, né? Trinta e oito reais cada. Vem já nessa lata linda? Maravilhosa essa lata. Ah, adorei. Ai, eu sou apaixonada por coruja, eu quero esse. Essa é uma moringa também, super bonita. Tem outros modelos ali atrás. Vamos falar da moringa de pescoço? E vamos falar dessa almofada pra pescoço. Bem gostosa, né? Elas tem umas que tem a musiquinha, você vai colocar o fone de ouvido. Ah, que legal. O outro tem pra massagear o pescoço. Muito bom. O Kika, passa o endereço pra gente? Governador 812, telefone 3434-1655. Vixe, eu mais esteve o seu conforto aqui.